O encontro realizado no núcleo da SEAB em Pato Branco teve como propósito capacitar todos os participantes do programa Compra Direta. Iniciado em 2020, durante a pandemia, esta é a terceira ocasião em que as cooperativas e entidades podem se envolver com o projeto. Esse ano então foi lançado o edital, já foi cumprido todas as etapas e assinados os contratos. Aqui na nossa micro região, dos 15 municípios no qual eu respondo como chefia regional, nós temos 27 entidades que são beneficiadas e 14 pequenas cooperativas que os seus associados produzem e entregam então para as entidades esses alimentos. Que são alimentos ditos de mesa, são consumidos aí na mesma semana ou nos próximos meses, a exemplo do arroz, do fubá. A cooperativa de produtores orgânicos de Coronel Domingos Soares está entre os participantes do programa Compra Direta. A adesão ao projeto beneficia não apenas as entidades que recebem os alimentos, mas também os produtores envolvidos. Eu acredito que um crescimento social, porque muitas famílias que, tanto nas duas pontas, digamos, os produtores que precisam desse aumento de mercado, também podem planejar melhor suas compras e tudo mais, e também aquelas pessoas carentes que dependem de repente de um auxílio do governo que vem vindo através do Compra Direta. Debido ao programa, vários produtores têm investido em seus negócios. O produtor se anima, né? Quando existe um novo mercado em vista, como é o caso do Compra Direta, ele acaba investindo muito mais lá no campo, né? E esse investimento acaba retornando para ele novamente, né? A Funda Bem de Pato Branco é uma das entidades beneficiadas pelo programa Compra Direta. O suporte auxilia na manutenção das operações da instituição, garantindo o fornecimento de alimentos de qualidade para as crianças. Para nós é bastante importante, né? Porque complementa bastante na alimentação das nossas crianças, né? A gente recebe 152 crianças mensais na instituição, né? E faz uma boa complementação que a gente recebe, né? Como a gente vive de doações, né? Recebe doações, tem semanas que às vezes a gente não tem as doações. Então, essa que a gente recebe, né? É uma boa complementação na alimentação das crianças. É uma boa complementação das crianças. É uma boa complementação das crianças. É uma boa complementação das crianças.